E recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados passou a ser parte da Constituição Federal, o que torna, gente, um direito fundamental do cidadão. A Daye Oliveira preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados já cumpria com a preservação dos direitos essenciais da privacidade de cada pessoa dentro do território brasileiro e é válida desde agosto de 2020. Mas desde o dia 10 de fevereiro ela passou a ser uma emenda constitucional. O advogado Tiago Sirarrata explica na prática como isso traz mais segurança ao cidadão. Agora os dados não só serão tratados por leis ordinárias, mas foram elevados ao status de direito constitucional. Passa a ser um direito e um dever da União, dos Estados, do município de proteger os dados da pessoa, assim como protegem nossa liberdade, assim como protegem a vida. E com a emenda constitucional, Tiago explica também a importância maior que a lei representa, inclusive para a atuação do Poder Judiciário. O primeiro motivo é a questão legislativa. Não se pode mais agora alterar essa proteção de dados por mera legislação. Agora nós temos uma emenda constitucional. Foi elevado a cláusula Petra e não pode haver retrocessos nesta matéria. Com relação a isso também, a partir de agora, a União não só deverá ter uma posição de fiscalização, mas também uma imposição de medidas positivas, ou seja, criar maiores ferramentas e maiores formas de fiscalizar e de evitar que os dados das pessoas sejam usados de formas fraudulentas. O vazamento de dados pessoais pode gerar prejuízos, como a clonagem de cartão de crédito, abertura de contas, operações de empréstimos e compras de produtos no crediário. E para as empresas, instituições públicas e privadas e sociedade de economia mista, é necessário se adequar às regras para a preservação dos dados que possuem seu poder. Qualquer empresa que tenha, por exemplo, funcionário, ela lida ali com informações dessas pessoas. Então, primeiro, ela precisa conhecer qual é esse banco de dados que ela possui. Esses dados, eles têm que ser utilizados para a finalidade específica para a qual eles foram fornecidos. Então, se eu utilizo seus dados para o meu contrato de trabalho, eu não posso desvirtuar essa finalidade. Eu não posso pegar esses dados e vender para uma outra empresa, para que ela tenha um cadastro ali e possa oferecer outros bens e outros serviços. Então, eu preciso ter o consentimento, eu preciso que esses dados, eles cumpram a finalidade para que eles foram transmitidos e eu preciso dar transparência nesse tratamento de dados. Muitas pessoas talvez não saibam, mas a maioria das ligações que recebem seu aparelho celular, essas ligações constantes e inconvenientes, são frutos de vazamentos de dados. E por isso, elas podem recorrer à justiça para que isso não aconteça, estando resguardadas pela Constituição Federal, como o advogado Tiago explica. Esse é uma das causas, um dos prejuízos que nós mais temos quando os dados são vazados. Além de números outros, como os fraudes, falsificações de documento. Mas esse é um que já está presente no nosso dia a dia. Quando você recebe diversas ligações, diversos locais, você tem que sempre parar para pensar como conseguiram o seu número, como sabiam que aquele número é o seu. Isso é fruto de um vazamento de dados. E ainda mais, quando isso se tornar incessante, você pode sim pedir para que essa empresa ou entrar como ação judicial para localizar, identificar qual é o número que está fazendo e como ele obteve o acesso a esse seu dado, para que você possa até pleitear uma indenização. Joyce, você sabia que essas ligações inconvenientes, constantes, são frutos de vazamentos de dados que um dia foram para pessoas que não deveriam? Não. Não sabia. A senhora recebe bastante ligação? Já tive vários casos a receber, a gente achava que era do presídio, ameaçando. Ligações de ofertas também, que a senhora nem imagina que já tenha passado o seu número, o seu contato. A senhora recebe também? Recebo também. Só que eu recuso tudo, né? Antônio também não imaginava que, por conta do vazamento de dados, o seu telefone toca sem parar por números que ele nunca viu e opina sobre a segurança que a lei traz. Sim, sim, muito importante. Muito importante nós, como cidadãos, ter esse direito garantido. O primeiro passo a ser adotado quando a pessoa detectar que algum dado apareceu em site de forma não autorizada ou em qualquer outra situação parecida, é necessário registrar um boletim de ocorrência. Porque assim você vai se resguardar de que outras pessoas não usem seus dados de forma fraudulenta. Após a realização do boletim de ocorrência, inclusive, se você verificar, por exemplo, nos seus dados bancários, movimentações estranhas, comunique ao seu banco que você possui conta corrente. Pode comunicar também ao Serasa, ao ISPC. E até mesmo, se você for uma empresa, um MEI, comunicar à prefeitura para que outras pessoas não emitam notas fiscais no nome da sua empresa. Após isso, se você verificar um prejuízo, você pode ingressar com uma ação indenizatória, anulatória, junto ao Poder Judiciário. Para isso, vai ser necessário um advogado ou um defensor público. A Maria trabalha com vendas e está atenta à importância da lei. É uma lei muito interessante, porque assim não adianta nada a gente, como vendedor, saber e a população em si não saber. Então, eu acho bem interessante as pessoas em si procurarem um pouco sobre essa lei nova que está saindo aí e vamos ficar atentos, pessoal. Tiago explica que na esfera pública existe uma certa liberalidade para que órgãos públicos possam compartilhar ou transferir dados para cumprir o interesse público, sempre dentro da lei. O advogado acredita que a fiscalização deve ser mais intensa para empresas privadas. Porque são elas que, de forma fraudulenta, pegam esses dados e vendem esses dados para outras empresas para fazer lucro com aquilo que não lhe pertence.